Música Olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro e está começando o Multiplix Notícias Noite O ex-prefeito de Trajano de Moraes, Sérgio Eduardo Melo Gomes, foi preso neste domingo De acordo com a Polícia Civil, havia quatro mandados de prisão contra o político, sendo dois de sentença condenatória Sérgio Eduardo Gomes era procurado desde 2016 e foi localizado em um hotel de luxo no bairro Leme, zona sul do Rio de Janeiro Contra ele há acusações de crimes de superfaturamento de compras e contratação irregular de uma organização social Durante seu mandato como prefeito entre os anos de 2005 e 2007 Sérgio chegou a ser preso em 2007 na Operação Sanguessuga da Polícia Federal Mas foi solto logo depois e afastado do cargo de chefe do executivo Tentamos contato com a defesa do ex-prefeito, mas até o momento não tivemos retorno Um assalto a um galpão de legumes no bairro Conquista, em Nova Friburgo, terminou com três pessoas mortas E outras 13 pessoas feridas O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, quando quatro bandidos renderam os funcionários do galpão Com a chegada da polícia, houve troca de tiros Três pessoas foram atingidas e morreram Dois deles funcionários da empresa e o terceiro, um dos assaltantes As 13 pessoas feridas foram encaminhadas para os hospitais de Nova Friburgo e Teresópolis Outros três suspeitos que participaram do assalto fugiram do local e foram capturados na tarde de sábado, no bairro Alto de Vieira Policiais dos batalhões de Nova Friburgo e Teresópolis e do BPRV atuaram na operação, em que houve uma nova troca de tiros Dois assaltantes foram baleados e não resistiram aos ferimentos Um outro envolvido na ação foi preso De acordo com o 30º batalhão, três pistolas e cinco granadas foram apreendidas pelos policiais Mudando de assunto, Nova Friburgo conta a partir de hoje com uma nova linha de ônibus interestadual A repórter Mayara Gaixin tem mais informações Voltou a operar nesta segunda-feira a linha de ônibus interestadual Nova Friburgo Juiz de Fora O serviço está sendo prestado pela empresa única fácil de Petrópolis São realizadas duas viagens diárias A primeira saindo da rodoviária de Juiz de Fora, às 6h45 da manhã Com conexão no distrito de Itaipava, em Petrópolis E desembarca em Nova Friburgo Já a viagem de volta é às 4h da tarde Saindo aqui da rodoviária Sul, em Nova Friburgo O tempo estimado da viagem é de aproximadamente 4 horas As passagens podem ser compradas pelo site que aparece no vídeo Ou nos guichês no momento de embarque E Nova Friburgo conta também com mais uma universidade Foi inaugurado em Olaria o Polo de Ensino à Distância da Universidade Católica de Petrópolis Serão oferecidos na unidade cinco cursos de graduação à distância São eles Pedagogia, Administração, História, Teologia e Filosofia Cursos de Extensão e Pós-Graduação também são oferecidos pela Universidade Católica O Polo Friburguense da UCP fica na rua Maria D'Angelo Magliano, número 58, em Olaria Mais informações você confere no portal Multiplix, na editoria Educação Um mês do novo governo e muito trabalho nas ruas de Nova Friburgo A Secretaria de Serviços Públicos é uma das passagens que mais recebe cobranças da população Afinal, os problemas são grandes e recorrentes Falta de capina, bueiros entupidos e luzes apagadas De alguns anos para cá, essa tem sido a realidade de Nova Friburgo Entre tantos problemas, a falta de iluminação pública é o que mais assombra a população Quando chega a noite, a escuridão toma conta de muitos bairros Além disso, andar desviando do Matagal já se tornou rotina em alguns locais Para quem não sabe, tudo isso é administrado pela Secretaria de Serviços Públicos Nossa equipe conversou com o novo gestor da pasta, Eduardo Trigo Para saber como estão os trabalhos nas ruas da cidade É uma cidade que estava bem largada, bem abandonada Então as demandas são de todas as partes A iluminação pública temos feito por bairros A gente está tentando finalizar por completo, fazer por completo um bairro inteiro Antes disso, seguir para outro bairro, para atender a demanda de toda aquela região Entre as localidades que já tiveram ruas contempladas com novas lâmpadas De acordo com a Prefeitura, estão Lagoinha, Vila Amélia, Bela Vista, Olaria, Alto de Olaria, Estrada do Girasol, Conselheiro Paulino, Catarsione e Varginha Segundo o secretário, a capina também já está sendo realizada em alguns bairros Assim como a limpeza dos bueiros Para ajudar a melhorar o escoamento de água na cidade, a secretaria tem um novo projeto Temos a ideia de, para frente, trabalharmos com bueiro inteligente Que é um cesto, infelizmente a população ainda joga no chão Então isso seria um primeiro paliativo para depois também ter muita terra na cidade Então os bueiros estão entupidos com terra Mas pelo menos a gente não junta os dois A gente consegue ter um trabalho mais rápido para limpar os bueiros também Eduardo diz que um cronograma está sendo seguido E destaca a importância da relação entre secretaria e população Através do telefone 2525-9124 Qualquer pessoa pode protocolar suas demandas Pedimos paciência porque esse processo é justamente o começo do planejamento Isso vai ser contabilizado, vai ser dividido por bairro Para a gente poder atuar de acordo com as demandas que os moradores dos bairros vão nos passando E a concessionária Rio Terezópolis, que administra a BR-116 Informou que os serviços de recuperação do pavimento em diversos trechos da rodovia Devem prosseguir até o dia 20 de março De acordo com a CRT, as intervenções serão feitas entre as 7 horas da manhã e às 5 da tarde E também das 9 horas da noite às 5 da manhã Em alguns trechos será necessária a implantação do sistema para e siga A CRT informou também que durante os finais de semana e feriados o serviço será suspenso E que casos excepcionais serão previamente comunicados E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio A qualquer hora no portal Multiplix.com Eu espero você amanhã às 18 horas aqui na TV Multiplix Uma boa noite e até lá! 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 Obrigado.